Fala tropinha! Hoje vou mostrar um pouco do meu dia de trabalho, a minha correria do dia a dia. Então fica aí filho, que tem conteúdo para você. Vem com pai filho. Fui! Olha aquela vinhetinha, como que é? Marota! Vem! Então bora! Meu nome é Samir Chuluki e esse canal aqui é exclusivo para você, você mesmo, que gosta de tudo sobre jardinagem e paisagismo. Esse canal é para ensinar vocês, tanto no paisagismo, como na manutenção, execução e até administração da sua empresa. E até você que não trabalha na área, acompanha a gente, porque eu dou dicas preciosas de jardinagem. Você que tem seu jardinzinho na sua casa, que você quer cuidar de algo diferente, então acompanha a gente aí. Não esquece de acompanhar a gente aqui no Instagram, lá eu dou dicas diárias, dicas diárias para vocês sobre jardinagem. Então vem com pai filho, daqui a pouco eu mostro mais. Bem, é isso aí pessoal, já estamos no primeiro serviço. Vem cá, que o pai vai mostrar para vocês aqui. Vem, vamos virar essa câmera aqui. Aí pessoal, esse já é o primeiro serviço, sete horas, dois minutinhos. O pai foi o primeiro na fila da entrada ali, né? Então a gente tem toda a limpeza daquela parte ali, ó. Toda a limpeza daquela parte ali para fazer, tá? Do jardinzinho. A gente tem que fazer o corte desse gramado aqui. Eu vou oferecer para ela depois de dez dias aqui, para a gente fazer uma aplicação de um gramix, para eliminar essas ervas daninhas no gramado. Tem bastante tiririca, ó. Ó, bastante tiririquinha. No gramado, o gramix mata tudo isso aqui pessoal, ó. Mata isso, mata esses trevinhos aí, mata bastante coisinha. Vou fazer adubação aqui também, né? Colocar um NPK em tudo, ó. Ela já está preparando a máquina para roçar. Isso aqui pessoal, que brota, ó. Isso aqui é tudo muda do IP, tá? Isso aqui é tudo semente de IP, ó. Esses branquinhos aqui, ó. Aí ela cai no chão, ó como que ela brota. Então, tem bastante mudinho de IP para tirar hoje aqui do jardim, pelo jeito. E por quê? Porque tem um belíssimo 2 IP ali, o vento traz a sementeira para cá. Aplicar um desmate na calçada, né? Que eu já ofereci isso para o cliente, o cliente já autorizou. Vou fazer adubação com o NPK 101010 em tudo. Ele já está fazendo barulho. Tem toda a parte interna, para a gente limpar toda a parte interna também. Olha, saiu aqui uma folha de sica nova. Então, eu vou tirar essa folha velha aqui, naquele sistema que eu já ensinei vocês. Folhas de palmeiras, algumas coisinhas, outras. Depois eu mostro lá de dentro. Ou eu vou ver lá. Deixa eu ver se já está aberto aqui. Se estiver aberto, eu já vou mostrar para vocês. Olha essas bromélias Fireball, como tão bonita. Essas são bromélias Fireball, para quem não conhece. Olha que coisa mais linda, cara. Orquídea. Linda, linda, linda. Vamos ver aqui. Vamos ver se o cachorro, né? Ixi, olha. Quanta fraguinha de... Fraguinha não. Quanta mudinha de... Do IP que eu falei, olha. Cheinho. O cachorro faz um estrago, uns buraquinhos. Então, a gente vai acertar aqui as plantinhas. Olha a flor da Dracena Poá. Olha que coisa linda. Já está até se perdendo. Essa aqui ainda está nova. Essa aqui já está perdendo. Ela começa a esfarelar. Fazer a poda da Clúzia, né? Tirar a pontinha ou outra com alicatinho. Fazer o corte de gramado aqui dentro. Bonitinho, tudo em ordem. Olha como cresceu a grama, cara. Choveu muito esses dias. Fazer a limpeza de folhas nas pândalos. Então, aquela geralzona, né? Então, bora que depois eu mostro o resultado para vocês. Que hoje tem muita coisa. Então, acompanha meu dia aí, filho. Vem. É, bora abrir um alicatinho novo, né? Ferramenta nova. Todo mundo gosta, né? Ai, que belezinha. Agora tem que saber... Ah, é parafusado aqui. Tirar esse parafuso aqui primeiro. E bora usar. Esse é o valor que eu pago aqui na minha cidade, pessoal. Alicate de custo-benefício muito bom que eu utilizo. O único probleminha que eu acho que ele tem é essa molinha aqui que perde muito fácil quando ela começa a ficar muito velha. Perde muito fácil. Por isso, eu já tenho até mola reserva guardada. em algum lugar aqui, onde é a bagunça do meu porta-luva. Ó, para vocês verem que eu não estou mentindo, ó. Ó. Vai. Mata a cobra e mostra o pau. Tem até mola reserva, porque se é o caso perder. Esse é o único problema que eu acho. E olha o valorzinho da mola, ó. Vem duas molinhas. Aí. Isso aí, ó. O único probleminha que eu acho dele é esse. Perde a mola muito fácil. Mas é o custo-benefício. É o melhor alicate que eu acho que tem no mercado agora, no momento. Tem alicate muito mais caro. Porém, não vejo necessidade. Se esse aqui me atende, bacana. Beleza? Bora mostrar o dia. Aí. Quando a roçadeira não entra, a gente vai na tesourinha, dando aquele acabamento, né? Tá vendo? Porque se você entra com uma roçadeira aqui, você machuca a planta e machuca também a pata de elefante. Então, os lugares perto de luminária, assim, ó. Vamos lá. Tudo na tesourinha. Eu gosto dessa tesourinha. Tem aquelas tesourinhas de jardinagem, tá? Porém, eu acho ela meio cara e a gente perde muito fácil, tá? Perder ferramenta é complicado. Esquece na casa de cliente. Vai no meio do lixo. Aí eu acabei que, com o custo-benefício, começou a ficar muito caro. Eu optei por essa tesourinha que você paga 15, 12 reais. E se perder, não perde tanto, né? Aí depois aqui, ó, nas íris, a gente vai na faquinha, para tirar o excesso bem lá embaixo, tá? Vai bem lá embaixo, assim, ó, tirando as folhas secas. Olha que belezinha, tá? A gente vai fazer a adubação, porque elas estão bem amareladas, precisando de adubação. É o primeiro ano que eu passo nessa casa, né? Que é um cliente novo. Então, agora que já entrou na primavera, a gente vai fazer adubação em tudo aqui. Para ver se dá uma melhoradinha nelas. E antes que eu me esqueça, curte, comenta e compartilha aí. Pum! Chega com aquela voadora no like lá, beleza? Beleza, beleza? Aquela voadora no like, hein? Não esqueçam. Vai lá. Isso se chama escarificação, ou afofamento da terra. Bom. Esse aqui é um pedacinho de canteiro, que ela ainda vai resolver se vai plantar de novo, se vai pôr grama. Mas até lá a gente tem que manter limpo, né? E aí E aí E aí pessoal, primeiro serviço finalizado Agora são exatamente 8 horas e 40 minutinhos Mas ficou uma folha caída ali Na verdade acho que não é que caiu não, caiu de novo A gente remove, remove, remove folha E sempre fica uma pra trás, né? Não tem jeito Ali tudo limpinho, tá? Pra cá tudo limpinho Vai a gente tentar convencer a cliente de dar uma reformadinha Aqui também tudo limpo Vou mostrar meio rápido, pessoal, porque tem muito serviço E se eu for mostrar detalhes por detalhes pra vocês De todo o jardim O vídeo vai ficar com mais de uma hora Ali também tem um jardinzinho Lá em cima tem outro jardinzinho Aqui dentro também, ó Ele tá passando um Um produtinho nas pedras lá, ó Pra parar de carecer matinho Aqui tudo limpo A pândanos limpinha As dracena cortadinha Ali também, ó Então bora pro próximo tramo Pessoal, já fizemos a segunda casa agora Vou mostrar pra vocês o resultado Eu não estou mostrando a manutenção em si Eu só estou mostrando a correria do meu dia a dia Então bora que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Tá vendo, pessoal? Essa foi a segunda manutenção do dia Já fez tudo pra lá Mês passado a gente fez uma adubação E uma eração de solo nesse gramado Pega a visão dessa cor de grama Eu até joguei mais um pouquinho de NPK agora Pra dar mais uma reforçada Então eu tô molhando bastante, ó Porque fez adubação Tem que molhar muito Então eu tô mudando a mangueira toda hora aqui Pra poder ganhar tempo pra filmar pra vocês Mas olha só isso Olha o nível dessa manutenção Olha o nível da adubação Olha isso Que coisa mais linda Uma luminária caída aqui Na verdade ela já tava caída a hora que a gente chegou Mas ela não tá parando de pé Eu não sei se tá sem a base Mas olha o nível dessa manutenção Questão de três meses Mudou a casa Olha isso Ô Gê, você recolhe a mangueira pra mim? Aqui também, ó Vou mostrar pra vocês A gente fez a aplicação no Gramix aqui agora Essa casa também Também é manutenção nossa, tá pessoal? Eu fiz adubação E quando a gente faz adubação As ervas daninhas Vem que vem com força Olha só o que é tiririca Mas olha a cor Desse gramado Com a adubação que a gente faz Olha isso Olha que verde intenso Tá? Então aqui a gente fez mais esse serviço agora Que foi a aplicação no Gramix aqui agora Ele tá terminando lá E a gente fez aquela lá Tá vendo? Aquela lá foi a primeira casa Segunda casa A parte de dentro, pessoal Eu não vou mostrar Porque a cliente tá ali Eu não quero Tá vendo? Se vocês olham lá de fundo Você vê que tem um jardim lá Essa parte aqui, ó A gente já fez tudo Tá? Então olha só isso Beleza? Bora pro próximo Aí pessoal Já estamos no quarto serviço, né? O terceiro foi uma aplicação de um Gramix Que a gente fez Como é Entra renda financeira É considerado um serviço Então Estamos no quarto Ela tá fazendo acabamento Aqui eu já cortei a grama Tá vendo? Grama bem alta Essa é a grama Zeon Tá vendo? Isso é um corte de grama, tá? Nada de ficar raspando o gramado Aqui a gente vai dar o acabamentinho Com a tesoura em volta Deu o acabamentinho bem de leve Com a roçadeira Mas Agora ele tem que ir com a tesoura Aqui eu preciso ver com o proprietário da casa Porque deixaram um monte de terra aqui Bastante tempo Acabou matando a grama Eles plantaram essas palmeiras aqui recentemente Então agora tem que resolver O que vai fazer nessa parte de baixo aí Porque ficou feio, né? Legal seria plantar grama amendoim e tudo aí Mas Não sei Grama amendoim junto com Com grama Não sei se vai dar muito certo Vamos ver o que a cliente vai resolver Então vamos embora fazer essa manutenção Ó Gigante Tem lá atrás também Tem bastante coisa Tá? A hora que eu finalizar A gente A gente filma de novo Então bora realizar isso aqui Olá pessoal Estou chegando agora Numa outra casa aqui Que eu deixei meu funcionário Terminando um outro serviço E vim correndo nessa casa aqui Para a gente adiantar o serviço Eu vim fazer a aplicação de um gramix Tá? Para poder eliminar as ervas daninhas Desse gramado aqui Porque o mês passado O mês passado não No começo desse mês Porque hoje é dia Hoje é dia 26 Não, 25 hoje No começo do mês a gente veio Fez a manutenção da nossa casa E fez a adubação Dá uma olhada na cor disso aqui Vem cá Olha a cor desse gramado Que a gente fez a adubação Olha esse verde, cara Quem é meu seguidor mais antigo No Instagram aí, ó Já vê esse jardim sempre, né? Só que como a gente fez a adubação Como eu fiz uma adubação No gramado Ele não fortalece só a grama, né? Ele vai fortalecer também As ervas daninhas que tem no gramado Então hoje eu vim aqui Para aplicar um gramix, ó Para eliminar todas Essas ervas daninhas que tem aqui, ó Olha o que é tiririca Olha o que é tiririca nesse gramado, cara Olha isso, ó Eita, o gramix vai acabar com isso aí E aqui eu vou aplicar também, ó Com muito cuidado Para não pegar no capim, tá? Aplicar com muito cuidado, pessoal Mas muito cuidado mesmo Com a do vento Se esbarra, joga aí Já viu, né? Olha isso aqui também, ó Que é tiririca Então a gente vai aplicar Vou aplicar um gramix aqui agora E depois voltar lá Para pegar o meu funcionário Que está no outro serviço Bora agilizar isso aqui Eita, que verde lindo Rapaz, dá uma olhada nisso De longe, cara Olha isso Estão, vocês têm noção Do que vocês estão enxergando de verde? Não é pintura não, tá? Ó, para vocês terem noção, ó Verde Ali está verde Mas ali está meio opaco, né? Ó a diferença E olha o verde Que verdão escuro Então vem Bora Então esse é o produto Tá? Deixa eu tirar essa bomba daqui Foi enroscar bem agora, meu Esse é o produto Que eu estou falando para vocês, pessoal Ó O gramix Esse é de um litro E tem o de 100ml Tá? Esse está vazio Porque eu já usei Então eu vou usar esse aqui Tá? De 100ml De um litro Eu só vou usar a tampinha desse aqui, ó Eu só vou usar a tampinha desse aqui como medida Tá? É uma tampinha Por litro de água Então aqui dentro dessa bomba da Branco De pulverizador Ó, esse pulverizador A bateria aqui Por sinal é muito bom, tá, pessoal? Eu vou colocar 10 tampinhas dessa Porque eu vou colocar 10 litros aqui Então por isso que eu peguei essa tampinha, né? Porque isso aqui está vazio Então só para eu poder fazer a medida É duro, né? Com uma mão só E com a outra a gente querer fazer as coisas, né? Ó Ó Uma tampinha Tá? E joga aqui dentro Então eu vou repetir isso por 10 vezes Porque eu vou colocar 10 litros aqui Certo? Então bora Olha que belezinha Essa bomba A bateria da Branco, pessoal Ó Ó Aplica o Gramix, pessoal Aí, ó Como que eu aplico, ó Eu vou indo de costas Ó Olha que beleza Que belezinha, hein? Olha como facilita, cara Com uma mão só, hein? Estou gravando para vocês e É Show, né? Então bora agilizar isso aqui Agora eu vou voltar lá Pegar o funcionário Ajudar ele a terminar a manutenção, né? Ajudar ele a terminar a manutenção E ir para outro serviçaiada, filho Vamos que o bicho está pegando hoje Olha o jardineirinho, ó Jardineirinho não, né? É jardineirão Tem essa de jardineirinho Olha o jardineiro aí, ó É isso aí, olha lá Essa é uma casa bonita essa aqui, cara É uma jardineira Olha lá, ó É a mulher que faz Show Essa aqui é da construtora Que a gente está acostumado a fazer também, ó Sorte que está perto lá Bora lá E aí, tropinha? Chegamos em mais um aqui E bora agilizar isso aqui Jardinzinho Vamos pegar e fazer a manutenção desse jardim aqui, ó Acabamos de chegar Fazer mais esse aqui Dá continuação Olha aí que gramadinho A gente fez a adubação mês passado E dá uma olhada nesse Nesse esguendê Que coisa mais linda que está aqui, ó A gente replantou ele mês passado Fizemos a adubação Olha esse gramado Que coisa linda Então aqui a gente vai fazer a poda da árvore, né Deixar ela mais redondinha Que ele gosta de deixar ela pequenininha Ele não quer que fique grande daquele jeito, tá vendo? Igual a dos vizinhos Ele quer que mantenha ela baixinha Já está fazendo a poda dos buchinhos A cluse aqui Eu só vou tirar uma pontinha ou outra Mas não deixar muito quadrada, não Tá? Vou dar uma olhadinha nos vasos E tem um jardim lá no fundo E pelo jeito chegou os módulos aqui do jardim vertical Que ele vai querer fazer, ó Os módulos lá igual do outro Eles vão dar a ser house Olha, ó Top E aí, tropinha Finalizado mais um Ó Que belezinha Ai, que solzão quente, hein Se é doido Show de bola Fizemos adubação nas palmeiras Tá? Vocês veem até que está molhado Vê que tem um pozinho aqui, ó Branquinho Isso é adubação Eu uso o Forte Palmeira Aqui tudo limpinho Show de bola Lá dentro eu não vou mostrar Para não interferir na O cliente está ali dentro da cozinha dele, tá? Então eu não vou nem entrar lá É, tropinha Chegando no próximo já É o Um... Vixe, até perdi as contas já Bora fazer esse Para agilizar Olha o nível desse gramado Eita nóis Será que cresceu, Vi? Cresceu, hein? Hã? Em volta da palmeira Ficou Será que não adubou? Não, adubamos sim Mas olha o nível disso aqui, cara Vocês não tem noção A altura que está isso aqui E as tiriricas Que nem a gente fala, né pessoal A gente já faz adubação As tiriricas também vai vir Com força Tá? Então tem que fazer a aplicação do adubo E daqui uns 10 dias A gente tem que retornar aqui Para aplicar um produto Para essas tiriricas aqui Olha isso, cara Que verdão bonito, hein? Você é louco, pai Bora agilizar isso aqui Vou pegar essa pequenininha aqui Que isso aqui facilita demais Ah, Samir Pega o seu rotinho de mão Rapaz, essa maquininha Ela é tão levinha Tão levinha Vou arrancar umas folhas da Da tamareira Ela é tão levinha Tão prática, cara Pensa numa maquininha prática Leve Essa aqui E Vocês não dão nada Para ela do tamanzinho, cara Mas tem uma força Que eu vou falar para você, viu? Olha a especificação dela aqui Olha Rapaz Cilindrada 28.5 Potência 1.4 Cavalos Peso 3,7 kg Levinha, cara Show de bola E aí, pessoal Mais um finalizado, hein? Olha que verde lindo, cara Que verde lindo Ó Fizemos adubação com Forte Palmeira ali agora Tá? Coloquei mais um pouquinho De NPK em alguns pontos aqui Que ficou meio falhado Ali eu coloquei mais um pouquinho De NPK Para poder dar mais volume Ali naquele canto Porque ele está meio desnivelado Então como o cliente não quer Como o cliente não quer Fazer cobertura Com areia A gente aplica mais NPK E ele vai criar um volume Mas, ó Que lindeza, hein? Bora para o próximo, filho Bora para o próximo Que o bicho está pegando hoje, hein? Só mais um Já vamos para o próximo, hein? Que correria, hein? Meu Deus do céu Bora, Július? Essa aqui é a primeira visita Que a gente vem Na verdade a gente já fez Uma aplicação de um Gramix aqui Há nove dias atrás Não chegou nem dar uma amareladinha ainda Mas a gente já pode cortar Então tem toda a parte do fundo Tá? Eu vou mostrar só o resultado Para vocês Mas, ó Já começou a dar uma amareladinha de leve Já pode cortar, pessoal Na verdade Cinco dias depois Já pode cortar É... A grama Olha que belezinha Já está amarelando Olha como murchou aquele ali Então, bora aqui Já está amarelando, ó Então, bora ajeitar isso aqui E aí, pessoal Mais um finalizado Está passando um desmate na calçada Com uma bombinha pequenininha Só para matar aqueles matinhos Que crescem na calçada Lá, está vendo? Nas pedras portuguesas Olha o desmate que você passou É isso mesmo Está vendo, ó Esse desmate que cresce aqui, ó Passou um desmate em tudo Para evitar de crescer isso aqui Essa aqui foi a primeira vez Que a gente fez a visita Mas já mudou, né Aí a gente agora Conversando com ela Para a gente replantar Replantar esse gramado aqui, ó Estava tão infestado de tiririca Mais as folhas da palmeira Que estava abafando Folha de cica abafando Então Acabou com a grama Está vendo, ó Tem a marca certinho Então, eu conversei com ela Para a gente trocar essa grama aqui Aqui dentro Eu aplico um desmate também, ó Está vendo? Aplica um desmate em tudo aqui Aqui eu apliquei um gramix Há 15 dias atrás Então já diminuiu bastante As ervas daninhas Se você olhar aqui também, ó Olha como diminuiu Olha isso Que coisa linda Que ficou esse gramado Certinho E bora para o próximo Fica O bicho está pegando hoje, né E aí pessoal Agora estamos Indo para outro condomínio Opa, está calor, hein Que dia calorento, filho Estamos indo para outro condomínio agora Fazer outra manutenção Pensando para vocês terem a noção Como o dia da gente aqui é corrido Bora lá Vamos entrar nesse condomínio aqui agora Padrãozinho Padrãozinho de condomínio Top, hein Top, top, top Essa casa aqui está parada, ó Mas a gente faz ela A cada seis, sete meses Ela está parada A casa está parada Já tem até o vídeo dela no YouTube Olha como que está de novo Você é doido, filho Condomínio de alto padrão Isso aqui pessoal As casas aqui É gigante o terreno Só que essa que a gente vai fazer agora É pequenininha Esse quarteirão aqui As casas são pequenas Mas é bem tranquilo Olha essa aqui Que a gente vai mexer agora Essa casa aqui, ó Bora lá Pessoal, vamos fazer isso aqui agora Tem essa parte da frente Inteirinha Tem a parte do meio aqui E tem o fundo Depois eu mostro total para vocês O que será que aconteceu aqui? Alguém jogou alguma coisa aqui Bora E aí tropinha Mais um finalizado Cara, eu já até perdi as contas Mas da hora que eu for fazer a edição Eu lembro do total Não lembro Ó, mais um finalizado Esse aqui Por incrível que pareça Pessoal É um cliente que ele Ama as bordinhas na régua Ele ama Essas bordinhas na régua Uma vez eu deixei um funcionário meu Fazendo o serviço aqui A hora que eu retornei Eu nem reparei Que ele não tinha feito as bordinhas A gente foi embora Depois ela ligou Falando que a gente Não tinha feito as bordinhas Que ela gosta Então aqui Ela ama as bordinhas na régua Fih Ela falou que é o charme Do jardinzinho dela Não fui eu, galera Não era da sua época ainda Entendeu? Não era da sua época ainda Tá? Não adianta ficar se mordendo aí Não era da sua época Ô Dá uma olhada aqui, ó Graminha amendoim Tudo bonitinho Ali ela mandou baixar bem Grama amendoim Vamos ver o fundo lá Tem toda a parte do fundo Aqui também, ó Gramadão bonito, ó A gente vai ter que retornar daqui Um tempo aqui Pra poder fazer a Fazer a adubação Tem uns vasos A gente fez a adubação Com o forte jardim Em todos os vasos Diluí em água E apliquei o forte jardim Em todos os vasos Aqui, ali Nos buchos Tá até molhado Escorreu um pouquinho Então bora Pro próximo Tô parecendo Mohamed 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 É o nome eu já tenho, né Samir Shuluk Remédio Bora, fi Bora que o dia Tá cumprido hoje Bora pra mais Bora pra mais E aí, tropinha Bora pro sétimo Oitavo Uma coisa assim Não sei Bora agilizar esse aqui Olha o outro se matando Com a água lá Gasgou aí, fi Bora agilizar esse Olha que gramadão lindo Bora agilizar Fazer limpeza Nas janelas Nos Guembe Clúzia Aqui é só frente Só frente Bora acelerar Que o bicho Tá pegando, hein E aí, tropinha Mais um finalizado Cara, eu já perdi as contas Já De quantos daí fez Já perdi as contas Depois eu vou olhar A filmagem Já tá beirando os 10 Já Ó Aqui finalizado Tudo finalizadinho Bonitinho Ó Top, 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 top Ali já Eu já tinha feito O mês passado A poda de clareamento Nas janelas Aí a gente limpou Todas as folhinhas velhas Que estavam no meio Dos Guembe A cruz Eu tirei uma pontinha Ou outra Porque ainda tá em formação E aqui eu preciso Falar com o proprietário Pra gente fazer uma adubação Porque as palmeirinhas Tá precisando já Bora O próximo, fi Aí, tropinha Chegando nessa casa aqui Pra aplicar um gramix No gramado Pra gente eliminar As ervas daninhas O décimo Ou o onze Serviço Tá Mas a gente veio Aplicar Aplicar em tudo Pra eliminar Algumas ervas daninhas Que tem no gramado Lá dentro tem bastante Ixi, Maria Bora chamar aqui Bora tocar a campaininha aqui Ó o seixo É o seixo de rio, hein Ó Aplicando Um gramix em tudo Belezinha O gramix pessoal O gramix não mata Esse aqui, tá pessoal Ó Esse aqui é Capinha-arame O gramix ele vai matar As ervas daninhas É Tiririca Aquela folha larga Tudo Mas esse capinha-arame Ele não mata Chegando no próximo condomínio Vocês veem o tanto Que a gente rodou hoje Tanto de trampo Que a gente fez hoje Olha isso Próximo E aí pessoal Bora Mais um Do dia Já até perdi as contas Mas esse é o próximo Fazer uma limpeza No jardinzinho Tem a parte do fundo Topiaria nas vixórias Vou ver com o cliente Se vai podar a árvore Porque a árvore É o mês sim O mês não Eu não lembro se eu podrei O mês passado A gente deixou até um buraco Ela no meio Lá Se vocês verem Ó Quem olha de fora Não vê esse buraco Mas poder Entrar mais claridade No tronco Do meio dela Que estava criando Muito fungo Aqui no meio Depois que a gente fez Esse buraco No meio dela Começou a entrar mais claridade Aqui Ela Ela parou de dar doença Vamos Bora ajeitar aqui Bora chamar Mais um finalizado Ó Topiaria feita Fizemos a bergada A abertura novamente Aqui no meio Tá vendo Quem olha das laterais Não vê essa abertura Então Pode ficar despreocupado É uma bela de uma abertura Para poder dar a entrada De claridade ali Aqui também Fizemos topiaria E aqui também Tudo finalizadinho Bonitinho Buxinho Topiado Fizemos uma adubação Com forte flores Nos antúrios Ali eu coloquei também Ali eu fiz a adubação Com forte flores também Ó Nas xixórias Você vai ver isso aí Em novembro Como que vai lotar de flor Aqui eu coloquei O forte palmeira Porque é uma rafis Né Mas estão bem amareladinhas Fala nisso Ô Jefferson Tem ó Ficou uma folhinha aqui Ó Tirar pra nós E bora pro próximo Cê é louco pai É aí tropinha Já chegamos no próximo A árvore agora Vamos cortar essa murta aqui Que a cliente solicitou a poda Ela já tá podando lá Agora só essa também Chega por hoje Né Vamos ver aqui E aí tropinha Último trampo finalizado Aí Podinha de árvore Tudo limpinho Ó Que belezinha É Chega né Agora Que horas são? Cinco horas e vinte e dois minutinhos Ó O sol tá ardido ainda Hein fi Sol ardido É isso aí pessoal Finalizamos o dia Agora cheguei na minha casa Exatamente Cinco horas E Quarenta e cinco minutinhos Após o último Então esse foi o meu dia de hoje Pra vocês ver como Meu dia é corrido Porque esse aqui é sujeira É deve ser Então pra vocês verem como Meu dia é corrido É puxado Então tropa Então tropa Hoje vocês trabalharam um pouco comigo Vendo como é a correria do meu dia a dia Fechou? Então não se esqueçam de chegar com aquela voadora aí no like Curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas Até a próxima Vem com o pai Fui que o pai tá quebrado Quanto que isso? Quanto serviço foi mesmo? Quanto serviço foi mesmo? Olha Eu acho que fomos dez né Não sei Vocês vão ver aí Contam Vocês podem contar aí Quanto serviço foi no dia de hoje Que eu já perdi as contas Vem com o pai Fio Até o próximo vídeo Obrigado